Vamos voltar a falar aqui dos casos de dengue. A gente mostrou agora o lado positivo, né, do morador consciente, sensibilizado, que vai pro quintal de casa e participa do arrastão, recolhendo tudo e mandando lá pro destino correto. Só que a nossa equipe tem mostrado vários casos de descarte irregular de lixo aqui em Maringá. E também na região. Mas esse não é um problema só da área urbana da cidade, não. Você acha que é só nos terrenos baldios da cidade que tem lixo acumulado e virar um criador do mosquito da dengue? Não. A Adriana Cardoso deu um giro na zona rural de Maringá e encontrou situações bastante revoltantes por lá também. Vamos ver. A cidade e o campo no mesmo enquadramento. Imagem harmoniosa, não é mesmo? Pena que ao olhar mais de perto, a realidade seja bem diferente. O lixo também compõe a paisagem. Apesar de a placa alertar, junto à plantação de soja, tem descarte de resto de construção, entulho, móveis, eletrodomésticos, sapato, pneus e toda sorte de lixo. Na estrada rural, no fim da Avenida Mandacaru, em cerca de 100 metros, incontáveis pontos de sujeira. Esse tipo de situação não é exclusividade apenas de uma estrada. Nós estamos na PR461, sentido ângulo. Dá uma olhada. Nesse trecho, que tem no máximo 100 metros, olha a quantidade de lixo. E tem de tudo um pouco. Tem resto de obras, móveis, tem um capacete ali, tem lona e muitos, muitos sinais de queimada. Ou seja, além de jogar o lixo, a pessoa se arrisca colocando fogo, se arrisca a provocar um incêndio de grandes proporções. Você acha que isso é tudo? Vem cá, vou te mostrar mais uma coisa. Todo esse lixo aí foi descartado bem próximo ao Ribeirão Maringá. Isso sempre está acontecendo em vários pontos do município. Não é só nessa estrada. Todas as estradas rurais que dão acesso à cidade, à próxima cidade, estão todas assim, cheias de lixo. Existe uma lei municipal que proíbe descartar lixo irregularmente com risco de dano ambiental. A multa varia de 2 mil a 500 mil reais. Ao que parece, ainda não é suficiente para inibir esse tipo de atitude. Na entrada da parte rural da Avenida Guaia Pó, a placa foi ignorada. A prefeitura tem recolhido esse material, que de descarte regular, e também é uma fiscalização nas estradas, onde quando a pessoa é pega, tem multas e a pessoa tem que recolher esse material. Os moradores dessas regiões estão de olho, fotografando e denunciando. Nós estamos de olho em cima e já pegamos alguém, já teve gente que foi pega, e vamos pegar mais para a gente estar denunciando e para ver se diminui essa situação. E como fazer o descarte correto do lixo? Grande volume de materiais recicláveis pode ser entrado em contato com a própria cooperativa, que eles fazem o recolhimento. Agora, materiais específicos têm os pontos corretos para coleta. Aqui na prefeitura de Maringá, por exemplo, é um ponto de coleta de materiais eletroeletrônicos. Então a pessoa pode vir aqui na prefeitura, fica no térreo e fazer o descarte desse material. No site da prefeitura também a gente encontra a relação dos pontos de coleta de alguns resíduos. E é importante que a população consciente denuncie, fotografe ou ligue na hora para a polícia ambiental para fazer o flagrante, uma multa de dois mil reais. Ou quem sabe até o processo aí por poluição ambiental, crime ao meio ambiente, como nesse caso aí que o lixo foi depositado bem pertinho do córrego. Isso aí já caracteriza crime ambiental. Aí já é passível de um processo na justiça, além do pagamento de uma multa pesada. Talvez assim o sujeito, espírito de porco, tome um pouquinho mais de consciência. Porque sem ter o bolso, os caras vão longe, enchem o carro de entulho e vão quilômetros aonde não há morador perto para descartar. Posso? Já leva no destino correto. É muita falta de capricho, na verdade, né?